Sábado ou domingo, como a sua igreja vê a observância do sábado, uma prática central no Adventismo e, no caso, o dia de observância ou o dia de celebração na sua igreja, pastor? Então, aqui eu tenho que ter muito cuidado para dar essa resposta, porque tem todo um fundo histórico aqui. Os crentes reformados, no princípio, eles acreditavam que guardar o domingo deveria ser feito quase que como o judeu guardava o sábado. Então, na cabeça de muitos reformados, a ideia era que a celebração do domingo deveria ser tão sagrada quanto foi, no Velho Testamento, a celebração do sábado. O domingo, na cabeça desses reformados, deveria ser o sábado cristão. Daí que você vai ver muitos teólogos adventistas pegando documentos das igrejas reformadas, dizendo que, olha, tá vendo? Eles creem no domingo como nós deveríamos crer no sábado. Agora, uma coisa que você nunca vai encontrar em nenhum documento, seja das igrejas mais tradicionais, mais antigas, vamos pegar a igreja anglicana, a igreja luterana, ou mesmo a igreja presbiteriana, ou a igreja batista, ou a igreja metodista, você nunca vai achar um documento como aquele de Ellen G. White. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Esse tipo de bizarrice não existe nos documentos das igrejas históricas e das igrejas reformadas. De maneira geral, hoje, os batistas entendem que o domingo deve ser celebrado, porque é o dia da ressurreição, é o dia da vitória, é o dia em que Jesus trouxe, digamos assim, a contemplação de todas as promessas com a ressurreição para a vida dos cristãos. Então, eles veem no domingo um dia de celebração. Agora, se você entrar agora, enquanto eu estou aqui falando, lá no credo batista, você não vai encontrar nada mais além do que isso que eu estou dizendo. Não existe uma obrigatoriedade, não existe uma imposição dominical, apenas a instrução e orientação bíblica de que o domingo é um dia de celebração, que o domingo é o dia da ressurreição, que o domingo é o dia de culto, que o domingo é o dia de ceia, que o domingo é o dia de ofertas, porque era isso que nós vemos na Bíblia, tanto em Atos como em várias epístolas, a igreja tendo esse cuidado de celebrar a Cristo no domingo. Agora, de novo, hoje a igreja batista, de maneira geral, não vê legalidade no domingo, nem no sábado, nem em dia algum. Não existe essa legalidade ou essa ritualística, essa ideia primitiva dos reformados de que o domingo é o sábado cristão. Não, isso não existe. Estou deixando isso bem claro. E, de novo, quem está me assistindo pode entrar lá no credo da Convenção Batista Brasileira, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Eles vão pontuar o domingo como o dia da ressurreição e o dia da celebração. Nada além disso. Pastor, você utilizou duas palavras que estão andando de forma paralela quando o assunto é esse da guarda adventista e da guarda de igrejas reformadas ou de outras igrejas que não são a igreja adventista. O celebrar e o guardar. Na sua apresentação, qual é a diferença dessas duas palavras? E elas possuem o impacto na sua religiosidade, de uma forma ou de outra, da pessoa em comum? Então, eu vou até tirar o adventista do foco agora para nós analisarmos as igrejas reformadas. Elas vêm do catolicismo. Obviamente, as igrejas saem da igreja católica. Nós temos o Lutero, que era um frei. O Calvino era um católico. O Zuíglio era católico. Então, eles vieram da igreja católica. Eles trouxeram essa carga teológica. A igreja católica, ela transformou o domingo num dia de uma liturgia pesada. Tem um livro muito bom, Rodrigo, chamado O Domingo. Escrito por Justo Gonzalez, produzido e editado pela editora CPAD. O Domingo. Este livro mostra o que a igreja primitiva acreditava sobre o domingo. É um livro ótimo, porque a igreja primitiva sempre celebrou a Cristo no domingo. E o Justo Gonzalez, com toda a sua sapiência historiográfica, ele mostra evidências ali excomunais, gigantescas, substanciais, de que realmente a igreja cristã, ela celebrava a Cristo no domingo. Então, o Justo Gonzalez faz toda uma pesquisa historiográfica e aí ele mostra o que a igreja primitiva cria sobre o domingo, que é o que eu, pessoalmente, creio. E o que a igreja batista hoje crê. Mas a igreja católica, ela vai trabalhar esse dia que ela vai colocar tanta liturgia em cima do domingo que o domingo vai acabar tendo mais liturgia que o sábado judaico. Olha que absurdo. Estou falando da igreja católica. Quando os protestantes saem do catolicismo, eles rompem com o catolicismo, essa carga dominical é trazida junto. E aí vai um processo de entendimento, de libertação, porque a gente tem que entender isso, até romper com essa questão. E hoje, se você observar, mesmo já muito remotamente, se você pegar o catecismo de Winston-Mister, que é um dos catecismos mais antigos das igrejas reformadas, você vai observar que lá não existe legalidade dominical. Lá não existe legalidade. Existe uma orientação, existe uma indicação, existe ali até uma terminologia de guarda, de santificação, mas sem envolver com a soteriologia. Sim. Ou seja, o domingo ou dia qualquer da semana, mesmo com toda essa carga que eles herdaram da igreja católica, essa carga sacramental dominical, as igrejas reformadas, elas não colocam isso como soteriológico, como salvífico. Com o passar do tempo, o entendimento vai amplificando, e aí hoje eu entendo que a maioria das igrejas evangélicas, todas elas, vão ter aquele entendimento primitivo, apostólico, sobre o domingo. Eu até acho, Rodrigo, aproveitando o ensejo, se não fosse Ellen G. White e toda a sua inerrância profética que tem dentro da igreja, os adventistas poderiam fazer uma reflexão e uma evolução sobre essa questão do sábado. Se eles assim procedessem, nós poderíamos dizer que eles teriam rompido com essas amarras e hoje eles poderiam ser uma igreja que celebra Cristo no sábado, que seja, mas sem esta sacralidade, ou esta religiosidade, ou colocando esse dia como salvífico. Está entendendo? Sim. Eles poderiam até celebrar Cristo no sábado, como fazem hoje, eles celebram no sábado e no domingo, porque eles não celebram só no sábado, toda igreja adventista tem culto no domingo, não deveria ter, já teve no sábado, não é verdade? Não deveria ter. E eles ainda chamam de culto evangelístico. Pois é, então não deveria fazê-lo. Mas vamos lá, vamos então pensar, se eles rompessem com o que Ellen White disse, com o que o pastor Bates falou sobre o sábado, teria algum problema neste ponto, a igreja adventista se reunir para celebrar Cristo no sábado? De jeito nenhum. Obviamente que não. Seria pecado? Seria heresia? Obviamente que não. Onde que está a problemática do adventismo? Nós estamos falando só do sábado, tá? Não estou comentando sobre as demais heresias. Estou focando aqui no dia de guarda. Se o adventista entendesse que o sábado é um dia apenas de celebração, é um dia memorial, é um dia que eles fazem uma analogia entre a libertação judaica e a libertação cristã, vamos fazer, estou tentando aqui cooperar com a teologia deles. e eles celebram a Cristo livremente, sem obrigatoriedade, quem puder vai, quem não puder não vai, no sábado. Teria algum problema? Zero de problema. Mas, você tem as palavras de Ellen White, aonde ela sacraliza o domingo, aonde o domingo, aliás, o sábado, aonde ela sacraliza o sábado, aonde o adventismo coloca o sábado como um selo de guarda e de santificação sobre aqueles que servem a Deus, e pior, eles inventaram um tal de decreto dominical, que aí, na escatologia deles, essa história de sábado e domingo vai ser uma coisa irremediável. Então, aí está o grande problema. Eu estou dizendo para você que as igrejas protestantes, com relação à guarda dominical, elas evoluíram no entendimento. Do catolicismo para cá, elas evoluíram. Enquanto você pega aí as igrejas adventistas, e eles não podem evoluir. Não é que eles não sabem essas verdades que eu estou dizendo. Eles sabem. Eles conhecem tudo isso que eu estou falando. Mas eles não podem evoluir porque tem uma coleira no pescoço da igreja, que se chama Ellen G. White. Essa coleira que está no pescoço, que escraviza o adventismo do sétimo dia, é a grande problemática da organização. Concordo. Concordo, Gênero no meio de grau. E outra, dentro do adventismo, e eu preciso ser bem honesto e bem transparente com vocês, dentro do adventismo, você vai encontrar pessoas que querem e tentam levar a guarda do sábado como os judeus. Então, não cozinham, não acendem fogo, não trocam de roupa, vamos dizer assim, durante o sábado todo, andam até a igreja, não utilizam automóvel, não fazem compras nem em caso de extrema emergência. Então, são pessoas dessa linha. São muito poucos agora. O tempo tem passado. E agora, a grande maioria, a grande maioria viaja aos sábados, vai aos parques, vai nos restaurantes, faz todo. Isso não existia, pastor. Há menos de uma década, duas décadas atrás, a igreja era completamente travada nessa questão judaica. Hoje, com a nova geração, as novas pessoas vão nascendo, essa evolução que você está apontando, no social, no social, tem sido vista com um pouco mais de evidência. Coloca o livro aí pra mim, eu mandei pra você no teu zap, uma breve história do Domingo Justo Gonzalez. Ah, legal. Tudo isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça, tá, Rodrigo? Eu estou falando, baseado neste livro, uma breve história do Domingo Justo Gonzalez. Inclusive, eu convido o Leandro Quadros, Rodrigo Silva, o nosso amigo lá, o judeu messiânico dentro da Igreja Adventista, o Sérgio Monteiro. Já que ele gosta de documentos acadêmicos, o Justo Gonzalez é um, bruta de um acadêmico, é um excepcional de um acadêmico, um dos maiores historiadores ainda vivos da história do cristianismo mundial e este livro aí é uma obra-prima, tá certo? Todos os fatos sobre o Domingo, sobre a guarda desse dia no meio cristão, como era primitivamente, como foi na Igreja Católica, como foi no início das igrejas reformadas e como ainda, como deveria ser hoje, né? Ele coloca todos esses aspectos. É um belíssimo de um livro. Uma breve história do Domingo, Justo Gonzalez. Você que é adventista, você deveria lê-lo, que eu acho que vai trazer bastante graça e iluminação para a tua mente.